A Unção da Cura Capítulo 1 Aspectos da Unção E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo, do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10.27 Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galilé, e a sua fama correi por todas as terras em de redor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro. Do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano. Aceitável do Senhor Lucas 4.14-19 Durante todos os anos do meu ministério, em diversas oportunidades, tenho pregado sobre diferentes aspectos da unção. Muitas vezes, o Senhor fala comigo enquanto estou sentado no púlpito, preparando-me para ministrar. Sempre levo alguns papéis dentro da Bíblia, de modo que eu possa anotar o que ele me revela. Se você não escreve o que Deus lhe diz, acabará esquecendo. Em uma dessas ocasiões, o Senhor me disse, estude mais sobre a unção. Obedeci e comecei a estudar a fundo o assunto. Desde então, tenho ensinado bastante sobre isso e recebido novas revelações. Charles Spurgeon disse que ministro algum consegue pregar adequadamente um sermão antes de tê-lo. Feito, no mínimo, cinquenta vezes. Entendo exatamente o que ele afirmou. Por exemplo, tenho pregado sobre a fé. Há mais de sessenta anos, mais de meio século, entretanto, apesar de ensinar sobre este assunto por tanto tempo. Sempre tenho revelações novas, sempre vejo algo que não tinha visto antes. Nunca chegamos a um ponto onde sabemos tudo. Se isso acontecesse, saberíamos tanto quanto Deus. E isso é impossível. Assim, graças a Deus por sua palavra e pela unção que nos ensina. Graças a Deus pelo privilégio que temos de estudar a Bíblia. Definição de unção Note que, no texto a seguir, os vocábulos Espírito e Ungiu são usados em conexão com o termo Unção Lucas 4.18-19 18 O Espírito do Senhor é sobre mim Jesus, pois que me ungiu para fazer o que, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. 19 A pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano Aceitável do Senhor Observe também o texto de Atos 10.38 e perceba que o Espírito do Senhor, a unção, o Espírito Santo e o poder, nesse contexto, são sinônimos. Atos 10.38 Ara 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo o Espírito do Senhor e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção pode ser individual ou corporativa sobrescrito em uma. Com relação à primeira, sabemos que Deus unge indivíduos para o ministério. Existem diferentes funções para as quais Deus chama cada pessoa, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Jesus exerceu todas as funções, pois ele possuía a unção para Exercer cada uma Jesus tinha unção sem medida, JO 3.34 Os membros do corpo de Cristo possuem a unção medida Cada um possui a unção para desempenhar a função para a qual foi chamado Penso em diferentes épocas, durante meu ministério itinerante, quando eu pregava em várias igrejas e Via as pessoas buscando a ajuda dos pastores Eu tinha muitos anos de experiência, e, às vezes, quando ouvia Os pastores aconselhando, pensava, esse pastor é muito jovem Não tem um décimo da minha experiência Como ele responderá esta pergunta? Eu ficava na expectativa, esperava para ver a reação do pastor, mas as palavras que saíam de sua boca Eram cheias de graça e sabedoria Por quê? Porque ele tinha a unção para exercer a função de pastor Em uma igreja na qual ministrei, alguém pediu a ajuda do pastor, enquanto eu estive lá Quando o Irmão contou seu problema ao pastor, lembrou-me que pensei, como esse pastor vai tratar esse assunto? O O que ele fará? Quando ouvi o pastor ministrando aquele irmão, chorei Ele tinha uma unção para ministrar que eu Mesmo não possuía, a de pastor de ovelhas Eu não possuía tal unção Não era meu chamado Muitas pessoas não se ajustam bem às funções que desempenham, porque estas são inadequadas para Elas Tentam exercer uma atividade sem possuir a unção para tal Isso é como tentar encaixar uma peça Quadrada em um orifício redondo Simplesmente não dá certo O propósito da unção, libertar as pessoas Há uma unção que acompanha as cinco funções ministeriais Sabemos que o Senhor Jesus tinha a unção para exercer todos os cinco ministérios, porque ele possuía unção sem medida Em Lucas 4.18-19 Lemos que Jesus fora ungido O texto afirma que ele fora ungido para pregar, mas também para curar Em Atos 10.38 é dito, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual Andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele Nesse versículo Percebemos a menção da unção da cura Em Isaías 10.27, somos informados de que a unção quebra, destrói os jugos Uma vez que Jesus fora Ungido com o Espírito Santo e poder para curar, o texto de Isaías pode referir-se também ao jugo sobre as Pessoas, mantendo-as presas em grilhões Observe, em Lucas 4.18-19, o que Jesus disse O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu Para, a pregoar liberdade aos cativos Essa frase tem mais de um significado Algumas pessoas são escravas no sentido espiritual Entretanto, se você já ficou doente, sabe que Também é possível ser escravo no sentido físico, deixando dominar-se pelas enfermidades Porém, graças a Deus, há uma libertação O Ministério de Jesus O Ministério de Jesus não se limitava apenas à cura Sabemos disso porque, de acordo com o texto Em João 14.12, ele falou, na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras Que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai Assim, seu Ministério não era apenas Curar, mas para cumprir o propósito deste livro, vamos enfatizar apenas esse Para fazer as obras de Jesus, as mesmas que ele fazia, precisamos dos mesmos meios que ele Possuía Temos de usar os mesmos métodos dele Assim, é de extrema importância que estudemos a palavra De Deus e aprendamos algo sobre a operação do Espírito Santo Por quê? Porque não vamos curar pessoas com o poder que temos em nós mesmos ou pela nossa Própria habilidade Não somos capazes de realizar milagres, com base em nossos dons naturais Mas, graças a Deus, o nosso Espírito Santo, por nosso intermédio, pode realizar maravilhas Zacarias 4.6 6 E respondeu e me falou, dizendo esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem Por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos Geralmente, pensamos em poder em conexão com o Espírito de Deus Lemos em Atos 10.38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando-a Todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele Nesse versículo, virtude, poder e unção são palavras Sinônimas Em Zacarias 4.6, Ara, temos, não por força nem por poder Aqui, força e poder não se referem ao Espírito de Deus Em uma nota de rodapé da minha Bíblia, a palavra força foi substituída pela expressão não com Exércitos Resumindo, esse versículo pode ser lido da seguinte forma, não com exércitos, nem com poder Significa que a vitória será alcançada, não por meio de exércitos ou à força, mas pelo Espírito de Deus Outro texto do Antigo Testamento, concernente à unção do Espírito de Deus, diz, o jugo será Despedaçado por causa da unção Ex-10.27b O jugo da enfermidade, dos males, de qualquer escravidão será Destruído por causa da unção Às vezes, dizemos, é a unção que quebra todos os jugos Neste livro, abordamos a unção da cura e Como Deus quebra o jugo da enfermidade Como já mencionei, para fazer justiça a um estudo inteligente sobre esse assunto, precisamos falar Sobre o ministério de Jesus Precisamos entender como a unção funciona Por exemplo, o que a faz funcionar Ela sempre tem êxito O que pode impedi-la de atuar Responderemos a todas estas perguntas neste livro Estudando detalhadamente o ministério do Senhor Jesus Cristo, pois ele ministrou sob o poder da unção Lucas 4.18-19 18 O Espírito do Senhor é sobre mim Jesus, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a Curar os quebrantados do coração 19 A pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano Aceitável do Senhor Jesus disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu De acordo com este texto Deus Ungiu Jesus, a princípio, para ele fazer duas coisas, pregar e curar Evidentemente, entendemos que, além de pregar Jesus também foi ungido para ensinar Por isso Poderíamos afirmar que Deus ungiu Jesus para falar, pregando e ensinando, e para curar Normalmente, quando se menciona o ministério de Jesus Cristo, muitos imediatamente argumentam Sim, mas Jesus era o Filho de Deus, por isso, tinha tal unção Entretanto, tais pessoas não percebem que Jesus, como pessoa é um lado da moeda, enquanto Jesus como ministro é outro lado da mesma moeda Jesus teve de ser ungido para ministrar É claro que Jesus era e é o Filho de Deus Mas ele não ministrava como tal Ele trabalhava como um Ser humano, cheio do poder do Espírito Santo Se Jesus agisse na Terra como Filho de Deus, e não como Homem, então não precisaria ser ungido Na Bíblia é dito claramente que ele foi ungido para realizar seu Ministério neste mundo Lucas 4.18-19 18 O Espírito do Senhor é sobre mim Jesus, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a Curar os quebrantados do coração 19 A pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano Aceitável do Senhor Atos 10.38 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo o Espírito do Senhor e com poder, o qual Andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele Mesmo que você não seja um profundo conhecedor da Bíblia, ainda assim pode perceber nesses Textos que Jesus foi ungido por Deus para o ministério Ele não ministrava como filho de Deus, e sim como Um homem ungido por Deus Em outras palavras, Jesus teve de ser ungido para ministrar Se você não meditou sobre isso, deveria saber que, muitas esse, esse é o problema, não temos muitas Pessoas que se entregam à reflexão sobre a palavra Muitos apenas seguem o que tenha sido dito pelo pastor Ou pela tradição religiosa, em vez de pensar por si mesmo Em Lucas 4.18, Jesus leu o que estava escrito a seu respeito no livro de Isaías, o Espírito do Senhor É sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar Após o término da leitura, ele Fechou o livro, devolveu-o ao ministro, sentou-se e ensinou-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos Ouvidos, LC 4.21b Nessa passagem, podemos reconhecer algumas verdades das escrituras Percebemos que, se Jesus Ministra-se apenas como Filho do Altíssimo, como Deus manifestado em carne, ele não precisaria ser ungido Se Jesus ministrou como Deus encarnado, por que precisou ser ungido? Eu pergunto, quem seria capaz de Ungir Deus? O capítulo 2 de Filipenses traz a clara a resposta Filipenses 2.6-8 6. Jesus que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz O versículo 7 é um pouco mais obscuro para nós na versão King James sobrescrito 2, mas fez-se sem Reputação, tomando a forma de servo, e fez-se semelhante ao homem Nós não obtivemos um maior esclarecimento sobre o versículo, nessa versão Uma outra tradução diz Que Cristo se despiu de todo o seu poder e toda a sua glória, quando ele veio a este mundo e tornou-se Homem Mesmo Cristo sendo o Filho de Deus, fez-se homem Jesus deixou de lado o seu poder e sua glória Quando veio à terra Com ele fez isso Eu não sei A Bíblia diz que ele o fez plenamente, então eu acredito Essa é a razão pela qual nós não vemos Jesus ministrando como Filho de Deus no seu ministério Terreno Jesus era tão Filho de Deus aos 21 anos, como aos 30 anos, quando foi especialmente ungido pelo Pai Todavia, a Bíblia não menciona que ele tenha curado alguém ou operado milagres, antes de ter sido Ungido LC 3.22 JO 2.11 Jesus era tão Filho de Deus quando tinha 25 anos, como quando tinha 30 anos, entretanto, aos 25 Anos, ele não fez milagres ou curou alguém, ele era o Filho de Deus todos os dias de sua vida, mesmo antes de Ser ungido por Deus Entretanto, antes disso ocorrer, ele nunca curou sequer uma pessoa ou realizou um Milagre Como nós sabemos disso? Marcos 1.9.11 9 E aconteceu, naqueles dias, que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João, no Rio Jordão 10 E, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que, como pomba, dizia 11 E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me compraso Quando Jesus foi ungido para curar e para operar milagres, o Espírito Santo desceu sobre ele em Forma de pomba Depois disso, a palavra de Deus relata que Jesus retornou para Cana da Galiléia, indo a uma Festa de casamento com sua mãe, ocasião em que ele transformou a água em vinho A Bíblia diz, Jesus Principiou assim os seus sinais em Cana da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos crerão Nele, JO 2.11 Assim, concluímos que Jesus precisou ser ungido antes que pudesse curar e operar milagres A razão Disso era que Jesus havia renunciado ao seu poder e sua glória como Filho de Deus, fp 2.78 Em termos de Pessoa, ele era o Filho de Deus, mas em relação ao poder, ele ministrava como homem Ele não ministrou Filho de Deus Precisou ser ungido para o ministério Mesmo sabendo disso, ainda ouvimos, certamente, as pessoas receberam cura do ministério de Jesus, ele era o Filho de Deus Por isso, foram curadas Entretanto, quando alguém declara isso, na verdade Está dizendo que ninguém mais poderia ministrar nem curar Está afirmando que somente Jesus podia curar Porque ele era o Filho de Deus Isso, porém, não é verdade Devemos fazer as mesmas obras que Jesus Com relação ao ministério, quem assevera tal coisa coloca Jesus em uma posição singular Realmente, como pessoa, ele ocupa a posição única de Filho de Deus No ministério, porém, isso não ocorre Por quê? Porque em João 14.12, Jesus mesmo disse, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai Se as obras de Jesus estivessem em uma categoria sem igual, então ele teria mentido, ao afirmar Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço Assim, vemos que Jesus não classificou como Impar sua obra e seu ministério Nunca estudamos a fundo a palavra de Deus com relação à unção Na verdade, recebemos uma Lavagem cerebral da religião, sendo levados a pensar que Jesus era o Filho de Deus Por isso, podia curar Portanto, eu não posso ministrar a cura Com certeza, pensando assim, perdemos muito em nossas reflexões e crenças Por isso, examinemos Detalhes sobre a unção e o ministério de Jesus E veremos como a unção opera em nossos dias Então, poderemos começar a entender como buscar o poder de curar Muitas pessoas serão abençoadas e ajudadas Por nosso intermédio Lucas 4.18 18 O Espírito do Senhor é sobre mim Jesus, pois que me ungiu para fazer o que, para evangelizar os Pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração 19 A pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano Aceitável do Senhor Atos 10.38 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo o Espírito do Senhor e com poder, o qual Andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele Lemos esses versículos muitas vezes e formamos nossa opinião pessoal sobre como a unção Funciona Entretanto, a única forma de descobrirmos como a unção da cura opera é lendo os quatro Evangelhos e verificando o que acontecia com relação à unção da cura no ministério de Jesus Vamos ler outra passagem bíblica que descreve Marcos 5.25-30 25 E certa mulher, que havia doze anos tinha um fluxo de sangue 26 E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando Isso, antes indo a pior 27 Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta 28 Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei 29 E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal 30 E logo Jesus, conhecendo que a virtude ou poder, unção de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão, e disse, quem tocou nas minhas vestes A palavra virtude, no versículo 30, é um tanto mal utilizada Jesus não era ungido com virtude, ele Era ungido com poder Na maioria das versões da Bíblia, você encontrará essa palavra, assinalada com uma pequena letra ou número, referenciada na nota de rodapé, onde é explicado que se trata de poder dinamis Nesse texto, e em todo o Novo Testamento, o vocábulo grego dinamis é melhor traduzido com poder Daquele termo deriva dinamite Lendo outras passagens, você perceberá que virtude, em Marcos 5.30, referisse a poder ou unção Um desses textos é, o Espírito do Senhor é sobre mim Jesus, pois que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me a curar, lc 4.18 Lembre-se também do que Pedro disse em Atos 10.38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele Observe a palavra virtude nesse versículo Depois verifique, em Marcos 5.30 Jesus disse Que conheceu que dele, imediatamente, saíra virtude ou poder Que poder era esse? Era o poder com o qual Ele fora ungido, e não o poder que tinha como Filho de Deus Marcos 5.30 30 E logo Jesus, conhecendo que a virtude e poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão E disse, quem? Tocou nas minhas vestes? Deus ungiu Jesus com o poder para ministrar O que Jesus ministrava? Sabemos que uma das coisas Que ele, com certeza, ministrou foi a cura Mateus 14.34-36 34 e, tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré 35 e, quando os homens daquele lugar o conheceram a Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e Trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos 36 e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam Sãos Embora a unção da cura não seja mencionada especificamente nessa passagem, subtende-se que os Enfermos foram curados da mesma maneira que a mulher com hemorragia, ou seja, ao tocar as vestes de Jesus O texto em Marcos 5.30 diz que a virtude ou o poder saiu de Jesus quando a mulher tocou na roupa Dele Assim, podemos concluir que os enfermos de Genezaré, mencionados em Mateus 14.36, ao tocarem Nas vestes do Senhor, também foram sarados pela unção da cura A unção faz a diferença O texto em Marcos, capítulo 5, afirma que o poder da cura saiu de Jesus quando a mulher Enferma lhe tocou nas roupas Lembri-se que ele perguntou, quem tocou nas minhas vestes? V30b O que Havia de especial nas vestimentas de Jesus para curar Era unção Vamos ver outro exemplo da unção da cura, fluindo até os enfermos por meio das roupas Atos 19.11 e 12 11 e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias 12 de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam Deles, e os espíritos malignos saíam Embora as palavras unção, espírito santo e poder não sejam usadas nesse texto, você sabe que é Unção, o espírito santo ou o poder de Deus estava manifestando-se por quê? Porque um lenço comum ou Alguma outra peça de pano não fariam com que os espíritos malignos saíssem das pessoas Semelhantemente É possível que alguém, ao vestir uma roupa oferecida a demônios, fique possuída, temos consciência de que Muitas pessoas ficam endemoniadas dessa forma Se apenas uma peça de roupa tivesse o poder de dissipar as enfermidades, não deveria haver Doença Alguma, pois qualquer um que carregasse consigo um lenço, uma camiseta, um vestido, não teria Enfermidade alguma Sabemos, porém, que roupas não curam, não fazem com que os demônios saiam das Pessoas Não? Ao ler Atos 19.11-12, percebemos que tinha de haver algo especial com relação àquelas peças De vestuário, que libertavam as pessoas das doenças e dos espíritos malignos O que era? Era a ação de Deus Era a unção Deus operou milagres especiais pelas mãos de Paulo Podemos entender como o apóstolo realizou Tantos prodígios, lendo Atos 10.38, que fala sobre o ministério de Jesus Atos 10.38 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo o Espírito do Senhor e com Poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, Porque Deus era com ele Atos 19.11 11 E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias Deus operou milagres especiais pelas mãos de Paulo pelos mesmos meios usados por Jesus para Curar todos os oprimidos do diabo, pela unção Deus é o sujeito da ação em Atos 10.38 e 19.11 Deus ungiu a Jesus de Nazaré e também operou Milagres maravilhosos pelas mãos de Paulo Estamos referindo-nos a dois ministérios diferentes, o ministério De Jesus e o ministério de Paulo Mas foi Deus quem operou em ambos Ele ungiu o Senhor Jesus Cristo para Curar e operou milagres pelas mãos de Paulo Alguém pode dizer, é claro, Jesus tinha unção para cura Ele era o Filho de Deus Entretanto, a Bíblia diz que apesar de Jesus ser o Filho de Deus, ele deixou de lado todo o seu poder e sua glória e tornou-se Um homem, fp 2.67 A Bíblia diz também que Deus o ungiu Note, em Atos 19.11, que Deus realizou aqueles milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, por Meio da unção De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e às enfermidades Fugiam deles, e os espíritos malignos saiam, v. 12 As mãos de Paulo eram parte do seu corpo, não eram? Evidentemente, o apóstolo segurava as peças de roupa ou empunha as mãos sobre elas e a unção que estava Sobre ele era transferida para as roupas, culminando em curas maravilhosas O poder que era transmitido às roupas era passado para o corpo dos enfermos Quando tal poder era transmitido, as doenças e os espíritos malignos eram expulsos Veja bem, as pessoas não eram curadas quando tocavam no apóstolo Eram curadas ao toar nos lenços e aventais, nos quais Paulo havia tocado Quando ele empunha as mãos sobre as roupas, elas absorviam O poder Depois, este saía das roupas e curava as pessoas O mesmo acontecia com Jesus, quando os enfermos tocavam as suas vestes Estas absorviam o Mesmo poder que ele possuía Depois, quando a unção entrava em contato com as pessoas enfermas, elas Eram curadas Podemos concluir que, uma vez que a Bíblia diz que Deus operou milagres extraordinários Pelas Mãos de Paulo, Paulo fora ungido da mesma maneira que Jesus Podemos também deduzir o seguinte, as Roupas de Jesus e os lenços de Paulo ficaram saturados com o poder da unção Observe que em alguns dos casos de cura mencionados, relacionados ao ministério de Jesus, as Pessoas nem chegaram a tocar nele Tocaram a orla das suas vestes, e foram totalmente curadas por causa da Unção, a qual é transferível Analisaremos essa característica mais tarde Agora, queremos que você entenda Que os enfermos, em Mateus 14.36, foram curados pela unção Quem ungiu a Jesus Foi Deus Mateus 14.36 36 E rogavam-lhe a Jesus que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam Ficavam sãos Você já parou para pensar que Jesus nunca afirmou operar um milagre por si mesmo ou pelo seu Próprio poder Ele disse, o Pai que está em mim, ele faz as obras João 14.10 10 Não cres tu que estou no Pai e que o Pai está em mim As palavras que eu vos digo, não as digo de mim Mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu não faço as obras É o Pai, que habita em mim quem As faz Em Atos 10.38, a Bíblia revela como o Pai realizava as obras Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude Era assim que o Pai operava, por meio da unção Fosse através das vestes de Jesus ou dos lenços de Paulo, era a unção que fazia a diferença Características da unção Já discutimos rapidamente as similaridades entre Atos 10.38 e 19.11-12, vejamos agora outra Semelhança Atos 10.38 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo o Espírito do Senhor e com poder, o qual Andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele Atos 19.11-12 11 e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias 12 de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam Deles, e os espíritos malignos saíam Ao analisar estes dois textos, notamos que o primeiro afirma, Deus ungiu, e o segundo, Deus Fazia Deus ungiu e fez Observe que operava em ambos os versos, Deus Essa não é a única semelhança entre as duas passagens Podemos ver outro ponto incomuno Episódio dos lenços, levados a Paulo, e das vestes de Jesus Em ambos os casos, a unção foi transferida pelas Roupas Mateus 14.35,36 35 e, quando os homens daquele lugar o conheceram a Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e Trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos 36 e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam São os Nesses versículos, percebemos que pessoas foram curadas ao tocar nas vestimentas de Jesus Não? Tocaram nele, apenas encostaram a orla da sua veste e sararão No Evangelho de Marcos, no episódio da mulher com hemorragia, lemos, veio por detrás, entre a Multidão, e tocou na sua vestimenta, MC 5.27 Evidentemente, as roupas de Jesus estavam cheias da mesma Unção de poder com a qual ele fora ungido Semelhantemente, as roupas sobre as quais Paulo impôs as mãos, a 19.11-12, tinham a mesma Unção que ele possuía, a qual era o poder de Deus para curar e libertar Então, aparentemente o poder divino de cura pode ser absorvido por certos materiais, ou seja, por Roupas Este poder ou unção pode ser transmitida ou transferida para o corpo dos enfermos A unção pode ser transferida Sabemos que a unção pode ser transmitida Agora, vamos ver como isso ocorre A unção dada a Jesus Por Deus flui para suas vestes Lemos que a multidão em Genezaré buscava tocar na orla da roupa de Cristo E não nele Todos quantos o tocaram foram totalmente curados MT 14.36 Concluímos que as vestes de Jesus deviam estar cheias de poder As vestimentas absorveram a unção que estava sobre ele Assim Entendemos que há algo nesse poder que pode ser absorvido e transmitido por meio de certos materiais As leis que governam a unção Lemos em Atos 19.11-12 E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte Que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades Eles fugiam deles, e os Espíritos malignos saiam Porque as pessoas não levaram pedras, em vez de roupas Porque levaram roupas Porque não Pegaram objetos de uso pessoal E levaram para ungir O Reve João G. Leick fez uma declaração muito interessante, concernente a essa questão Ele era um Homem ungido, usado por Deus, com tremendo poder Ele dizia que a eletricidade é o poder de Deus na esfera Natural, e o Espírito Santo é o poder de Deus na esfera espiritual No mundo natural, a eletricidade representa um poder, uma energia Entretanto, nem todo tipo de Material é bom condutor elétrico Somente alguns tipos de metal são bons condutores Existem certas leis que Governam a operação da eletricidade Ela só pode ser conduzida de um local para outro sob certas condições Se estas não forem adequadas, a eletricidade não é conduzida De maneira muito semelhante, no mundo espiritual, está em operação esse tremendo poder de Deus A unção Evidentemente, nem todo tipo de material a conduz Ao que parece, as roupas agem como bons Condutores do poder de Deus, porque lemos que as vestes de Jesus absorveram o poder, transmitido para Todos os que o tocavam, pois até a orla das suas vestimentas continham poder curador Lendo as escrituras, podemos concluir que Assim como a eletricidade, o poder curador de Deus é Condutível e que a unção é regida por certas leis, como ocorre com a eletricidade, no mundo natural Existem certas condições sob as quais o poder de Deus pode ser transmitido, porque somente alguns Materiais o absorvem e conduzem O oposto também é verdadeiro Existem alguns elementos que não podem Assimilar e nem conduzir o poder da cura, falaremos sobre isso mais à frente Os lenços e aventais que foram tocados por Paulo, a 19.11-12, e depois levados aos enfermos Evidentemente absorveram a unção O poder de Deus flui de Paulo para as roupas e deixaram-nas saturadas Depois, quando elas foram colocadas em contato com os enfermos, o poder foi assimilado pelos seus corpos A unção levava poder, de forma que as enfermidades e os espíritos malignos se retiraram das pessoas Os modernos costumam dizer que esse relato bíblico sobre as roupas especialmente ungidas Levadas às enfermos, era apenas uma superstição Não é assim, a Bíblia fala de fatos Tudo aconteceu Exatamente como ela narra A Bíblia é a palavra de Deus, infalível O salmista, inspirado por Deus, disse, para sempre, ó Senhor A tua palavra permanece no céu, sl 119.89 Uma vez que a palavra tenha dito, eu acredito, ela permanece Aleluia! O manto da unção divina Há outro episódio bem interessante na Bíblia, relacionado com o poder de Deus e as leis que Governam sua transmissão 1 Rezo 199.16-19 16 Elias também Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meu lá, ungirás profeta em teu lugar 19 Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois Adiante dele, e ele estava com a duodécima Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele Havia uma unção para quem ocupava a função de profeta e outra para quem era rei, ou exerce outros Ministérios Elias devia ungir com óleo aqueles que Deus apontasse para serem profetas ou reis O óleo era Um símbolo do Espírito Santo Quando Deus ordenava a Elias que ungisse alguém com óleo, significava que o Espírito Santo viria sobre aquela pessoa, para ungila e capacitá-la para exercer uma certa função O ato de Elias lançar seu manto sobre Eliseu, descrito no versículo 19, significava que o Espírito Santo ia descer sobre Eliseu, dando-lhe a unção de profeta substituto de Elias Depois que Elias lançou seu manto sobre Eliseu, este começou a segui-lo 2 Reis 2.18 Um sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu De Gilgal 2 E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel Porém Eliseu disse, vive-o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei E assim foram a Betel 3 Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor Hoje, tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos 4 E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó 5 Porém ele disse, vive-o 5 E assim vieram a Jericó 5 E então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor, hoje, tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos 6 E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão Mas ele disse, vive o Senhor, e vive A tua alma, que te não deixarei E assim ambos foram juntos 7 E foram 50 homens dos filhos dos profetas E, de longe, pararam de fronte, e eles ambos pararam Junto ao Jordão 8 E então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e Passaram ambos em seco Não faremos um estudo aprofundado desse texto, pois em outra ocasião já analisamos sobre o manto De Elias Muitas vezes, no Antigo Testamento, a palavra manto significava uma capa, uma roupa extra Colocada por cima das outras Observe, no versículo 8, que Elias tirou seu manto, dobrou-o e golpeou as águas O manto era uma Vestimenta extra, como o sobretudo, que colocamos por cima do paletó Por isso, Elias pôde tirá-lo e lançá-lo Sobre eles eu Era uma vestimenta solta, extra Em minha experiência pessoal, muitas vezes, enquanto eu ministrava, sentia que um manto ou uma Unção especial de cia sobre mim Era como se alguém colocasse uma capa sobre meus ombros Eu podia Sentir algo sobre mim Por exemplo, se alguém se aproxima de você e coloca um casaco sobre seus ombros, você sente Bem, quando ministro, às vezes, essa é a sensação que tenho Sinto um manto envolvendo todo o meu ser Isso é uma manifestação bíblica Quando a unção vem dessa maneira sobre uma pessoa, podem Ocorrer algumas coisas muito interessantes, que abençoarão outras pessoas Observamos novamente o texto de 2 Reis 2.8, com relação à capa de Elias, nesse episódio O podemos verificar outro exemplo da transmissão da unção por meio de roupas 2 Reis 2.8 E então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e Passaram ambos em seco Novamente, não foi o manto que dividiu as águas, assim como não foram as vestes de Jesus ou os Lenços de Paulo que curaram as pessoas Lembre-se de que dissemos que roupas comuns não teriam poder Algum de cura Se fosse assim, ninguém ficaria doente, desde que estivesse vestido Foi a unção divina que Flui através das roupas que fez a diferença Além de Elias, outras pessoas também usavam mantos Entretanto, havia algo mais com relação à Capa do profeta, ela representava um poder sobrenatural Evidentemente, o manto tinha absorvido a unção do Próprio Elias Assim, quando ele feriu as águas, elas se dividirão, de modo que os dois passaram por um Caminho seco A unção é mensurável Há outra característica da unção, no ministério de Elias e Eliseu A unção não somente é transferível Como também é mensurável 2 Reis 2.9 9 sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu Pede-me o que queres que te faça, antes que Seja tomado de ti E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim Eliseu pediu uma porção duplicada da unção de Elias De acordo com o texto bíblico, Deus Atendeu 2 Reis 2.10-15 10 e disse Elias, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não Não se fará 11 e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um Do outro, Elias subiu ao céu num redemoinho 12 e o que vendo eles eu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros E nunca mais o viu, e Tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes 13 e também levantou a capa de Elias, que lhe cairá, e voltou-se e parou à borda do Jordão 14 e tomou a capa de Elias, que lhe cairá, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então, feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou 15 e vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias Repousa sobre Eliseu E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra Eliseu pediu o dobro da unção de Elias, e este lhe disse, coisa dura pediste, se me vires quando for Tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará, vê 10 No versículo 11 é narrado que Eliseu viu quando Elias subiu ao céu num redemoinho, por isso, ao Que parece, Eliseu recebeu o que pedirá A unção nos ossos de um homem falecido Eliseu se tornou profeta em Israel, no lugar de Elias Lemos em 2 Reis, do capítulo 2 ao 13, sobre os Milagres que Eliseu operou, como resultado da unção dobrada que recebeu Em 2 Reis 13.2021, notamos o efeito da unção em dobro que Eliseu tinha, mesmo depois da sua Morte e sepultamento 2 Reis 13.2021 20 e depois, morreu Eliseu, e o sepultaram Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra, à entrada do ano 21 e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés A unção que estava sobre Eliseu, mesmo depois da sua morte, era poderosa o suficiente para Ressuscitar um homem, quando o cadáver deste tocou os ossos do profeta Glória a Deus! Como você acha que tal coisa aconteceu? Havia um resíduo de unção, do poder de Deus, nos restos mortais de Eliseu Mesmo depois que a carne do profeta se decompus, ainda havia unção Suficiente em seus ossos para ressuscitar alguém Elias tinha uma porção do espírito Tinha sobre si a unção de profeta Elias não morreu A Bíblia Conta que ele subiu ao céu em um redemoinho, em uma carruagem de fogo Eliseu tinha a porção dobrada da Unção de Elias, mas, mesmo assim, faleceu Não foi arrebatado ao céu em um redemoinho Não sei por que foi assim Não entendo todas as coisas, e não estou no controle Você está no Controle Não, com certeza, Deus tem o controle Portanto, devemos confiar nele Alguém pergunto, por que a unção dobrada não ressuscitou o próprio Eliseu? Nunca lemos na Bíblia que uma pessoa idosa tenha sido ressuscitada Sempre foi um bebê, uma criana ou um jovem Deus Nunca prometeu que o ser humano não morreria Ele disse, tirarei do meio de ti as enfermidades, o Número dos teus dias cumprirei, es 23.25b26b Eliseu havia cumprido os seus dias Aquele outro homem Que fora jogado na sepultura do profeta não É simples É interessante notar que o homem não ressuscitou até ter contato com os ossos de Eliseu Havia uma Ligação entre a ressurreição e os ossos O texto bíblico deixa claro que o milagre ocorreu no momento do toque Havia algo de especial nos ossos do profeta, pois ossos não têm poder algum Então, é claro que Havia algo de especial naqueles ossos Era unção Os ossos de Eliseu absorveram o poder com o qual ele fora Ungido em vida Da mesma maneira, havia algo de especial nas roupas de Jesus, pois os enfermos eram sarados e Expelidos os demônios Havia algo de especial nas roupas tocadas por Paulo, havia poder de cura O que era? A unção A unção é tanguível Aprendemos que a unção é mensurável No Antigo Testamento, verificamos que Deus ordenava que Elias unge-se Eliseu como seu substituto e que este pediu porção dobrada da unção do seu predecessor, 2rs 2.9 Depois, vimos nos Evangelhos que Jesus recebeu unção para ministrar enquanto estava na terra Em João 3.34 É dito que o Mestre tinha unção sem medida, como membro do corpo de Cristo, cada um tem uma Unção medida Vimos também que a unção é transferível No episódio em Marcos, capítulo 5, o texto revela que Jesus sabia exatamente quando a virtude, ou poder, a unção da cura, emanava dele V.30 Quando a virtude Fluído Senhor, passou por suas roupas e chegou à mulher com a hemorragia Assim, conclui-se que o poder Curador de Deus é transferível Portanto, também depreendemos que o poder de cura deve ser tanguível A palavra tanguível significa perceptível por meio do tato Em outras palavras, tanguível é algo que Pode ser tocado Por exemplo, sabemos que a unção que curou a mulher com o fluxo de sangue era tanguível Porque Jesus soube imediatamente quando o poder emanou dele Ele percebeu o fluir do poder, e a mulher Sentiu que receberá a cura Assim, concluímos que o poder era tanguível A unção de cura tanguível é o poder de Deus para curar e desfazer as obras do inimigo na vida de uma Pessoa A unção é transmitida e efetua a cura, em conexão com a fé da pessoa, conforme veremos mais tarde Se você consegue crer que os ossos de um profeta falecido ressuscitou alguém, porque a Bíblia narra Isso, então é possível acreditar que as mãos de um profeta vivo poder liberar curar a você É algo simples Fácil crer que um pastor, hoje, pode ser ungido para ministrar cura Você pode confiar porque o Senhor nunca Muda, e a unção da cura está à sua disposição hoje Talvez nunca tenhamos aprendido como deveríamos sobre a unção e o poder de Deus Sabemos que Este existe, mas talvez tenhamos medo de explorar o assunto, ou pensamos que não devemos Porém, graças a Deus, que isso está mudando, estamos aprendendo mais e mais sobre a unção Há muito o que aprender sobre a unção Não sei quanto a você, mas eu particularmente não sei tudo Entretanto, fico muito feliz por saber mais hoje do que ontem E imagino que amanhã saberei mais Aprenderei mais na próxima semana, no próximo mês e no próximo ano sobre o poder da cura divina Capítulo 2 Recebendo cura por meio da unção curadora E certa mulher, que havia doze anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos Médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu No seu corpo estar já curada daquele mal E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se Para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes E disseram-lhe os seus discípulos, vesquia Multidão te aperta e dizes, quem me tocou E ele olhava em redor, para ver a que isso fizera Então, a mulher Que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-lhe Toda a verdade E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal Marcos 5.25-30 E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré E, quando os homens daquele Lugar o conheceram a Jesus, mandaram-lhe todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que Estavam enfermos E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que Tocavam ficavam sãos Mateus 14.34-36 Apesar desses versículos, de Mateus, capítulo 14, não mencionarem as palavras poder ou unção, concluímos O que aconteceu, lendo Marcos 5.30 e outras passagens As pessoas que tocavam nas vestes de Jesus eram Saradas pela fé que tinham na unção ou no poder que ele recebera para curar Lucas 6.17-19 E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande Multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidon Dezoito os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados Dos espíritos imundos E eram curados Dezenove E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saia dele virtude e poder que curava todos Em todas as três passagens de Marcos, capítulo 5, Mateus, capítulo 14 e Lucas, capítulo 6, as Pessoas envolvidas foram saradas pela unção curadora, do ministério de Jesus Esse poder de Deus estava Ativo, operando saúde no corpo delas, por meio da fé que possuíam Como sabemos disso? Em Marcos 5.34, Jesus disse claramente à mulher com a hemorragia, filha, a Tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal Em Mateus 14.35,36, é narrado que, quando as pessoas Conheciam Jesus, levavam os enfermos até ele, os quais eram curados Como elas sabiam sobre Jesus? Por Terem ouvido a respeito dele Sabemos que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, RM 10.17 Em Marcos 5.27, lemos, a mulher com fluxo de sangue ouvindo falar de Jesus, veio por detrás Entre a multidão, e tocou na sua vestimenta Jesus disse claramente que ela possuía fé, e que esta curou, vê 34. Como a mulher adquiriu a fé? Ela ouviu sobre Jesus O que ouviu? Deve ter ouvido que ele tinha unção A mesma ideia, com relação à cura de uma multidão, é sugerida em Lucas 6, grande Multidão do Povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidon, os quais Tinham vindo para Ouvir e serem curados das suas enfermidades, vivenda 17b 18a O ouvir vem antes da cura Observe que as pessoas ouviram antes de serem curadas Sabemos que a fé vem pelo ouvir, podemos Inferir que a multidão ouviu e foi curada, que a fé nasceu quando ouviram a palavra, e a fé os curou Em Lucas 6.18 é dito, grande multidão do Povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa Marítima de Tiro e de Sidon, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades Nos três textos bíblicos citados, as pessoas foram curadas porque escutaram uma mensagem Conheceram que Jesus era ungido e a fé, somada ao poder de cura, trouxe restabelecimento da saúde Quero enfatizar o fato de que a multidão, em Lucas, capítulo 6, foi a Jesus, não somente para obter Cura, mas para ouvir e ser sarada Veja também, é nesse ponto que muitas pessoas erram, querem ser curadas Mas não querem escutar a mensagem É muito raro uma pessoa sarar sem ouvir a palavra Em todos os casos que citamos, conhecer a Jesus antecedeu a cura Adquire-se conhecimento Ouvindo Quando a mulher com hemorragia ouviu sobre Jesus, ela adquiriu conhecimento sobre ele e Procurou-o para ser curada, MC 5.27 Em Mateus, capítulo 14, lemos que, quando as pessoas conheceram a Jesus, levaram os enfermos a ele, os quais foram curados VV 35,36 Como elas adquiriram conhecimento Sobre Jesus Da mesma maneira que a mulher com fluxo de sangue Alguém falou sobre Jesus O que Disseram Que Jesus tinha unção Na primeira visão que tive, foi em Roqueu, Texas, no dia 2 de setembro de 1950, quando Jesus apareceu Ele me disse para ler, em Luvas, capítulo 4, o trecho que narra sua ida à sinagoga em Nazaré, em um dia De sábado Jesus nunca havia pregado na sinagoga de Nazaré até aquele dia Aquela era a cidade onde ele Morava Jesus acabara de voltar para lá, depois de ser batizado pelo Espírito Santo, que disserá Sobre ele no Rio Jordão A escritura, fechei o livro e falei às pessoas O texto em Lucas, capítulo 4, conta que ele se sentou e ensinou-os, dizendo, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos Vê 21 Em outras palavras, Jesus estava declarando, recebia unção, exatamente como as escrituras Previram que eu ia receber O Senhor me explicou, não falei aquilo somente em Nazaré É em todo lugar por onde andei Aquela era a minha primeira mensagem Aonde ia, a primeira coisa que anunciava às pessoas era, as escrituras Se cumprem diante de vós Eu tenho a unção Lendo os Evangelhos, percebemos que, naquela época, as pessoas tinham apenas o Antigo Testamento Ainda não possuíam o Novo Testamento, graças a Deus, nós temos Assim, aonde ia, Jesus Pregava com base no texto de Isaías Isaías 61.13 Um Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos Mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de Prisão aos presos Dois a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes Três a ordenar a cerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de Louvor por espírito angustiado Jesus me disse na visão, aqueles que creram nas minhas palavras, receberam a cura, os que não Creram, não a receberam Sempre imaginamos que todos sempre tiveram suas necessidades supridas no Ministério de Jesus, mas não foi assim Por quê? Porque alguns não acreditaram ou aceitaram Jesus Por Exemplo, o povo de Nazaré não aceitou seu ministério, LC 4.22-28, por isso não foram curados Outro texto bíblico nos informa, e Jesus não podia fazer ali em Nazaré obras maravilhosas Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, MC 6.5 Concernente ao ministério em Nazaré, a Bíblia diz que Jesus somente impôs as mãos sobre uns poucos enfermos e curou-os Por que Jesus Agiu assim? Porque quando ele pregou em Nazaré, não creram na unção do Salvador Em Mateus 14.35, lemos que, em Genezaré, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos Mateus 14.34-36 34 e, tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré 35 e, quando os homens daquele lugar o conheceram a Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e Trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos 36 e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam São-os Note que, na primeira parte do versículo 35, é dito que os homens de Genezaré tinham ouvido A respeito De Jesus O que você acha que eles ouviram? Provavelmente a mesma mensagem que Cristo pregava em Todos os lugares, que ele era ungido Lembre-se da narrativa em Marcos, capítulo 5, sobre a mulher que sofria de hemorragia, ouvindo Falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, v. 27 O que ela teria ouvido? Sobre Jesus O que as pessoas comentavam sobre ele? Não podiam dizer que ele morreu pelos seus pecados Porque isso ainda não tinha acontecido As pessoas repetiam o que tinham ouvido dele mesmo O que seria? O mesmo que Jesus dissera em Nazaré, lc 4.18 Sou ungido E aquela mulher creu no que ouviu? Você deve crer na mensagem da palavra Podemos comprovar que o fato da pessoa crer ou não nas palavras de Jesus faz toda a diferença Lucas 6.17-19 E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande Multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidon 18.18 Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados Dos espíritos imundos E eram curados 19 E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saia dele virtude e poder que curava todos O versículo 19 fala sobre a unção da cura à virtude ou o poder de Deus Podemos ver uma Diferença e uma similaridade entre Marcos, capítulo 5, que conta sobre a mulher com hemorragia e esta Passagem de Lucas, capítulo 6, que narra sobre a cura da multidão No primeiro texto, a unção funcionou Em uma base individual e no segundo, coletiva Porém, em ambos os casos, a unção operou por meio da fé, as Pessoas ouviram sobre Jesus, creram e agiram de acordo Vamos ler novamente Lucas 6.17 Lucas 6.17-18 E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande Multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidon 18 os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades Sabemos que, em Marcos, capítulo 6, a mulher ouviu sobre Jesus Por isso, procurou-o e obteve a Cura Em Lucas 6.17, a multidão foi a Jesus para ouvi-lo e os enfermos foram curados Da mesma forma, o texto em Mateus 14.35 afirma que os homens de Genezaré tendo ouvido sobre Jesus, enviaram os doentes Para serem curados Adquiriram conhecimento sobre Jesus, ouvindo sobre ele Muitas vezes, nos quatro evangelhos, lemos sobre multidões que se aproximaram de Jesus, sendo-os Enfermos curados, embora as passagens não revelem como ocorria a cura, que método Cristo utilizava A Bíblia se limita a dizer que eram curadas Entretanto, o texto em Lucas 6.17-19 apresenta alguns detalhes Creio que uma das razões disso é o Fato de Lucas ser médico Provavelmente, ele se interessava mais do que os outros escritores por saber Detalhes sobre as curas e os milagres, operados por Jesus De fato, Mateus, Marcos e Lucas registraram praticamente os mesmos episódios Por exemplo, todos Registraram a cura da mulher com hemorragia João, porém, não o fez Este apóstolo registrou várias curas Como, por exemplo, a do filho do oficial do rei JO4.43-54, do paralítico no tanque de Bethsaida, JO5.115, e De um cego de nascença, JO9, as quais não foram registradas pelos outros evangelistas É interessante notar que Mateus, Marcos e Lucas registraram o caso da sobra de Pedro, que estava Com febre Mateus e Marcos se limitaram a mencionar que ela estava febril MT8.14, MC1.30 Lucas Porém, sendo médico, relatou que ela estava enferma com muita febre 4.38N Estudando a história da medicina, descobrimos que, naquela época, as pessoas não tinham um conhecimento clínico tão aprofundado, como temos hoje, por isso, classificavam a febre Em duas categorias Febre baixa e grande febre Assim, Lucas acrescentou alguns elementos, porque fez uma observação mais Detalhada do que os outros Tinha maior interesse nessa área Veja o que ele escreveu, em Lucas 6.19 Lucas 6.19 E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saia dele vito de poder que curava todos Isso significa que emanava um poder de Jesus que sarava a todos Lembre que lemos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual Andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele Mas, não se esqueça de que, em Lucas 6.17, foram curados aqueles que, primeiro, tinham ouvido Lucas 6.17 E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande Multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidon 18.18 Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades As pessoas foram ouvir Jesus e obtiveram cura Não foram simplesmente para serem curadas, foram Para ouvir também Seja cuidadoso em ouvir Descobri que, quando reunimos um grupo de pessoas para ouvir o Evangelho, é muito fácil alcançar A cura física A maior dificuldade é convencê-las a ouvir Muitas vezes, as pessoas pensam estar ouvindo, mas não estão Sei disso porque as ouço comentar O irmão Agin disse assim e assim Elas supõem estar repetindo o que eu falei, entretanto, dizem coisas que Eu jamais afirmei Em diversas ocasiões, contestei, eu não disse isso O que você afirmou, então? Quando repito o que realmente falei, geralmente a resposta é, então Eu não entendi direito Para mim você tinha dito assim e assim É incrível como as pessoas ouvem Não admira que Jesus tenha enfatizado que quem tivesse ouvidos Que ouve-se É importante na sua mente o que você ouve, mas também como ouve, lv 8.18 Como cooperar com a unção Em Marcos, capítulo 5, lemos sobre uma mulher que foi curada Sua cura foi um fato Duas Coisas relacionadas a esse milagre foram mencionadas A Bíblia menciona os ingredientes que Desempenharam um papel na cura Já falamos sobre eles, fé e poder A mulher creu no que ouviu sobre Jesus Que ele era ungido A fé que ela possuía no poder curador de Jesus operou sua cura Como já vimos, a eletricidade é o poder de Deus que opera no mundo natural O Espírito Santo é o Poder de Deus no mundo espiritual De acordo com o que é dito na Bíblia, entendemos bastante sobre o Sobrenatural, o invisível, por meio do mundo visível, RM 1.20 A eletricidade opera no mundo físico, e é um poder Pode ser transmitida, embora nem todo material Seja bom condutor Somente certos materiais demonstram ser bons condutores O mesmo acontece com a eletricidade celestial, a unção ou o poder de Deus Sabemos bastante Sobre isso por meio da palavra de Deus, os lenços e aventais sobre os quais Paulo impôs as mãos, bem como As vestes de Jesus, conduzirão poder Em outras palavras, o poder curador de Deus é transferível Podemos perguntar, como ele é transferido Como alguém pode cooperar com a unção Como esta Foi transferida para a mulher com hemorragia, a resposta é, por meio da fé A Bíblia assegura que Jesus, imediatamente, soube que sair a poder ou virtude dele, MC 5.30 Entretanto, no versículo 34, Cristo declara, filha, a tua fé te salvou Que fé tinha salvado A sua fé Aquela mulher foi curada pela unção que emanou das vestes de Jesus Entretanto, note que a fé que Ela possuía também desempenhou um papel Já discutimos sobre outras situações nas quais a fé de uma pessoa enferma operou no processo de Cura Por exemplo, embora a fé não seja mencionada diretamente, quando Jesus atravessou o mar da Galiléia Com seus discípulos, indo para Genezaré, o texto sagrado diz, e, quando os homens daquele lugar o Conheceram, mandaram por todas as terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, em MIT 14.35 Veja bem, não foi só porque Jesus chegou àquela região, imediatamente, começaram a reunir Enfermos Eles reuniram os doentes a partir do momento em que o conheceram O que eles souberam sobre Jesus Cristo deve ter revelado a eles o mesmo que revelará após ler o Texto de Isaías, na sinagoga em Nazaré, lc 4 Deve ter dito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me Ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos Cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, lc 4.18-19 E 61.13 Os moradores de Genezaré tinham conhecimento de que Jesus tinha a unção porque o Senhor lhes Revelara Por isso, juntaram os enfermos e rogaram-lhe que ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste MT 14.36 Todos os que tocaram nas vestes de Cristo, foram curados Foram totalmente restaurados O mesmo aconteceu com a mulher com a hemorragia Quando ela ouviu a respeito de Jesus, veio por Detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, MC 5.27 Ao tocar, ficou totalmente restaurada O mestre Disse a mulher, filha, a tua fé te salvou, v. 34 O que primeiro levou aquela mulher a procurar Jesus? A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, v. 27.27 Para que ela ouvisse, foi necessário que alguém falasse sobre lhe Tenho certeza de uma coisa, disseram à Mulher que Jesus tinha a unção do Espírito Santo para ministrar Ela creu e foi curada Perceba que a fé tem influência no recebimento da cura, cura operada por meio da unção Tendo fé Você coopera com a unção A fé ativa o poder Deixe-me dar uma ilustração sobre isto Em março de 1971, eu estava pregando em Tyler, no Texas No grande salão do Hotel Carroton Uma noite, depois de ministrar, convidamos as pessoas a procurarem a sala De oração e pedimos que os enfermos fossem à frente, a fim de que orássemos por eles Quando os interessados fizeram uma fila para a oração, notei uma senhora sentada na primeira fileira De cadeiras Aquela mulher não podia levantar Seu marido tentava ajudá-la, mas sem muito sucesso Finalmente, um dos auxiliares a ajudou e os dois homens a colocaram de pé Ela tinha uma bengala em uma Das mãos, foi amparada, de um lado, pelo marido, de outro, pelo auxiliar Então, ela lentamente entrou na fila Da ração de cura A fila atravessava todo o recinto Fui passando e impondo as mãos sobre a cabeça de cada pessoa Quando repeti o gesto em relação àquela senhora, foi como se tocasse uma estátua, não houve a mínima Resposta D. A parte dela Prossegue pela fila, impondo as mãos e orando Não havia tempo para pregar para aquela mulher Eu Percebi que ela não estava exercitando a fé naquele momento A fé recebe Quando você ora, crê que Receberá As escrituras dizem que depois de crer que receberá, você terá tudo aquilo que seu coração deseja Emissão 11.24 Crer é receber Receber é crer Se não recebemos, é porque não cremos Se não cremos, então não Recebemos É simples, tão simples, que tropeçamos na simplicidade Naquela reunião em Tyler, cheguei ao final da fila e voltei para a plataforma, para pegar minha Bíblia, minhas anotações e meu relógio Aquela senhora ainda estava no mesmo lugar, em pé, no braço do Marido Com grande esforço, ela se aproximou mais de mim e pediu Irmão Agin, quero que imponha Novamente as suas mãos e ore por mim Lembrei de quando havia orado por ela alguns minutos antes, e que Não houve reação alguma Por isso, eu lhe disse, já impus as mãos e orei pela senhora Tentei incentivá-la a Crer Ela devia fazer sua parte no processo Então, a mulher me disse Esta é a primeira vez que participo desse tipo de reunião Sou presbiteriana, e nunca vi algo assim Quero que você saiba por que estou aqui Tenho artrite Por isso, não consegui levantar da cadeira Minhas Articulações não funcionam Esta tarde, porém, encontrei com uma vizinha na rua Ela esteve tão mal quanto Eu, talvez até pior Eu sabia que ela não podia andar, mas estava lá andando normalmente pela rua, sem a Ajuda de ninguém Pedi ao meu marido que lhe dissesse que eu queria conversar com ela Pensei que tinha descoberto Algum remédio novo ou encontrado algum médico especialista em artrite Não é nada Disse, participei de uma Reunião no salão do Hotel Carlton Ontem à noite, o pastor orou por mim, impondo as mãos e o senhor me Curou no mesmo instante Cai no chão, e quando me levantei, a artrite tinha desaparecido Depois que minha Vizinha me contou isso, eu disse para o meu marido que me trouxesse ao hotel Gostaria que o pastor orasse Por mim Por isso estou aqui, hoje Vim aqui para que você veja o que pode fazer por mim Indaguei daquela senhora, você descobriu o que eu posso fazer, não é? Ela respondeu, sim, nada pode ser feito por você Muitas vezes, é isso que acontece Pessoas querem ver o que os pregadores podem fazer, em vez de Crer em Deus por si mesmas e conhecer o poder dele Aprenda a crer em Deus por si mesmo Aquela senhora comentou, ouvi você mencionar, na pregação, que viu o senhor em uma visão Respondi, bem, realmente ele apareceu para mim Eu estaria mentindo se negasse isso Ela disse, você contou que ele tocou a palma das suas mãos com o dedo Asseverei, isso mesmo Uma pessoa irá para o inferno por mentir, assim como se roubar Eu Mentiria se dissesse que Jesus não colocou seu dedo na palma das minhas mãos Ela prosseguiu, ouvi você falar que Jesus lhe disse para pregar que se crescemos e recebêssemos Esta mesma unção, que fluiria dele e de suas mãos para o nosso corpo, expelindo toda a enfermidade Respondi que tudo aquilo estava certo Então, a senhora disse, estou pronta para crer Quero que imponha Suas mãos sobre mim Eu notei que ela realmente estava pronta Percebi sua ansiedade, por isso, aproximei-me E impus minha mão sobre sua cabeça e pude sentir a unção passando para ela A senhora caiu para trás e permaneceu no chão por alguns instantes Quando ela tentou erguer-se, o Marido e uma outra mulher, que estavam perto, tentaram ajudá-la A senhora se levantou, e o marido lhe Estendeu a bengala, a qual foi repelida, não preciso mais dela O corpo daquela senhora estava tão flexível E sadio quanto o meu Toda a artrite desaparecera Glória a Deus O que foi que acionou aquele poder ou unção? A fé A fé ativa o poder Eu possuía aquela unção de cura na primeira vez em que impus as mãos sobre aquela senhora Embora eu não tivesse dito a ela, na primeira vez, sentia a unção mais forte do que na segunda, quando ela Finalmente recebeu a cura Por que a unção não a curou da primeira vez? Porque ela foi à reunião para ver o que eu podia fazer Para testar-me Porém, quando ela colocou a sua fé em Deus e no poder dele, e agiu de acordo com a fé Recebeu a cura Por que? Porque a fé ativa o poder Lembre-se do que Jesus disse à mulher que foi curada ao tua calo, filha, a tua fé te salvou A fé da mulher em Deus e no poder divino foi o fator que ativou a não em benefício dela, libertando-a de sua Enfermidade Enfermidade Exija a eletricidade celestial Em outra ocasião, em dezembro de 1950, eu estava pregando em uma igreja em Jacksonboro, Texas Jesus aparecerá para mim em uma visão, dois meses antes O templo estava tão cheio que o pastor da igreja convidou todos os pastores visitantes para sentarem-se No púlpito, eram 14 pastores, quando Deus começa a operar, a manifestar-se, os milagres ocorrem nas Reuniões, e as pessoas ficam interessadas Em um culto, um jovem de aproximadamente 27 anos de idade entrou na fila da oração de cura Na verdade, ele fazia isso todas as noites Creio que impus as mãos sobre ele umas 15 vezes, ou mais Todas as Vezes que eu impunha as mãos sobre o rapaz, nada acontecia, era como encostar em uma estátua Não havia a Mínima receptividade Naquela noite em particular, quando o rapaz entrou novamente na fila, eu pensei, lá vai aquele Pobre coitado de novo Se ele não mudar sua forma de pensar, não obterá nada do Senhor Eu não podia ignorá-lo, deixando de impor as mãos sobre ele Eu não desejava ferir os seus Sentimentos Eu imaginava que, se ao menos o rapaz continuasse a participar dos cultos, ele podia ter a chance De crer e receber aquilo que desejava, por isso, procurei tratá-lo com cuidado e não menosprezar sua presença Pensei, vou impor as mãos sobre o rapaz e fazer uma oração curta, pelo menos, ele ficará satisfeito Pois terei dado um pouquinho de atenção Ele nada receberá mesmo, então, serei rápido, para que ele volte ao Seu lugar O que eu não sabia, porém, era que aquele jovem mudara seus pensamentos Ele chegou àquela Reunião crendo Naquele momento, eu não sabia Posteriormente, o pastor me revelou Eu contarei a você Para que entenda melhor o ocorrido Mencionei que esse episódio se deu em dezembro de 1950 Nessa época do ano, escurece mais cedo Por causa do inverno, o dia fica mais curto A casa pastoral ficava ao lado do templo O pastor se Encarregava de acender as luzes do templo, antes que as pessoas chegassem para as reuniões Ele me contou Antes da reunião desta noite, fui à igreja mais cedo do que de costume para acender as luzes Entrei Pelo portão da frente, mas antes de cumprir meu intento, tropecei em alguém Estava escuro e quando Finalmente, acendi as luzes, percebi que era um jovem Ele estava sentado na escada, no escuro, enrolado em Um cobertor para aquecer-se O rapaz se levantou A primeira coisa que disse foi Pastor, observe o que Acontecerá esta noite Quando o irmão Agino me tocar, vou receber E entrou comigo no templo Isso me faz lembrar da mulher com a hemorragia A Bíblia diz, ouvindo falar de Jesus, veio por Detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes Sararei, MC 5.27,28 Assim, naquela noite, quando me aproximei do rapaz na fila, toquei sua cabeça Na verdade, nem Cheguei a tocá-lo Antes que eu o fizesse, saiu fogo da minha mão e atingiu a cabeça dele Todos os pastores Sentados no púlpito viram o fogo De fato, depois, um deles me confessou, nunca teria acreditado em algo Assim, se não tivesse visto com meus próprios olhos Todas as outras pessoas no templo também viram Quando o fogo atingiu aquele jovem, fez um som De estalo Você já notou que, muitas vezes, o texto sagrado relaciona o fogo ao Espírito Santo Quando fui impor as mãos sobre aquele rapaz, ele literalmente extraiu o poder do Espírito Santo de Min, por meio de sua fé Foi semelhante a uma descarga elétrica, no mundo natural Eu vi estrelas A unção da cura, a eletricidade de Deus no mundo sobrenatural, opera de forma muito semelhante A eletricidade Você já encostou em um fio elétrico desencapado? Eu já? Certa vez, eu esvaziava uma Banheira O piso estava todo molhado Fui mexer na lâmpada, minha mão encostou no bocal de metal, e levei Um choque Fiquei preso, não conseguia soltar Desequilibrei-me e o próprio peso do meu corpo me soltou O chão estava molhado, por isso, levei o choque Parecia que havia fogo saindo dos meus olhos, meu Corpo estremeceu por alguns segundos Pude sentir até meus dentes batendo uns aos outros Finalmente, caí No chão, mas minha mão ficou ardendo durante vários dias Foi algo assim que aconteceu quando aproximei minha mão naquele rapaz Tanta eletricidade Celestial transpassou meu corpo que quase cai no chão Aquela manifestação foi apenas o início dos milagres em meu ministério Naquela época, não? Tínhamos gente preparada para amparar aqueles que caíam sob o poder do Espírito, como temos hoje em dia Naquele tempo, ninguém caía No meu ministério, somente em 1952, pessoas, regularmente, começaram a Cair nas reuniões, tocadas pelo poder de Deus Naquela noite, ocorreu algo mais Quando estendi a mão para aquele rapaz e o fogo o atingiu, o Poder de Deus o levantou diante de todos, e colocou-o em uma posição horizontal, suspenso no ar Se você se Maravilha por ver alguém cair no chão, tocado pelo poder de Deus, espere até ver ficar suspenso Depois que o poder de Deus suspendeu o jovem no ar, este foi atirado longe, debaixo do primeiro Banco, rolou pelo chão Ele tinha mudado seus pensamentos, sua fé cresceu Creu em Deus e no poder do Altíssimo Depois, agiu pela fé, ao dizer para o pastor, observe o que acontecerá esta noite, quando o irmão Agindo me tocar, vou receber Ele realmente recebeu, aleluia Houve uma tremenda manifestação do poder Divino na vida dele Realmente espero ver mais milagres desse tipo acontecendo hoje Creio que estamos prestes a ver Grandes coisas Creio que, à medida que aprendemos mais sobre a unção, esperamos que Deus se manifeste Ele o fará e nós veremos resultados maravilhosos e receberemos benefícios, por meio da fé e da unção Capítulo 3 Mergulhe no fluir da unção Falamos rapidamente sobre a unção da cura e sobre certas leis espirituais que governam a operação Do seu poder Também já discutimos sobre a importância da fé, ativando o poder e manifestando cura através Da unção Neste capítulo, vamos continuar nosso estudo sobre como estimular a unção e mergulhar no fluir Do poder divino Como dissemos antes, muitas vezes, nós formamos nossa opinião sobre como a unção funciona Entretanto, a única forma de descobrir como ela opera e como é ativada é estudar o ministério de Jesus e Perceber o que acontecia sem em relação à cura A mulher com hemorragia Mergulhou no fluir da unção O Evangelho de Marcos oferece uma visão clara e concisa de Jesus ministrando com unção e do Funcionamento desta Marcos 5.25-30 25 e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue 26 e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando Isso, antes indo a pior 27 e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta 28 e o porquê dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei 29 e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal 30 e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou? 30 e logo, né? 30 e logo! łych O Novo Testamento não foi escrito originalmente em inglês nem em português, foi escrito em grego. Nesse idioma, o vocábulo utilizado em lugar de virtude, em Marcos 5.30, foi dinamis, que significa poder. Esse termo aparece em outras passagens bíblicas, por todo o Novo Testamento, dele deriva a palavra dinamis. O poder saiu de Jesus quando a mulher tocou a roupa dele. Esse poder era semelhante a dinamite. Portanto, o texto de Marcos pode ser traduzido de outra forma, que não afeta nada o seu significado, Jesus. Reconhecendo imediatamente que dele sair a poder, MC 5.30 Ara Vamos continuar lendo o texto. Marcos 5.30 Ifem 34 30 E logo Jesus, conhecendo que a virtude e poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem? Tocou nas minhas vestes. 31 E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta, e dizes, Quem me tocou? 32 E ele olhava em redor, para ver a que isso fizera. 33 E então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se. Diante dele, e disse-lhe toda a verdade. 34 E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Nesta passagem, notamos que Jesus ministrou a um indivíduo. O poder flui dele e passou para a Mulher Os evangelhos de Mateus e de Lucas também relatam o mesmo evento, entretanto, no de Marcos a Mais detalhes A cura da mulher é um testemunho individual de cura no ministério de Jesus. Muitos foram curados Por ele, diversas vezes, a multidão. Entretanto, nem todos os casos são descritos como um testemunho Pessoal A Bíblia diz simplesmente, foi curado ou foram curados, ou seja, relata sobre a cura de forma Sucinta Porém, há um testemunho pessoal, da mulher com hemorragia A Bíblia revela detalhes sobre ela, há Quanto tempo estava enferma, que sofrera nas mãos de muitos médicos, que exauriu todos os seus recursos Financeiros, que, em vez de melhorar, piorou, então, ela ouviu falar de Jesus O relato é um testemunho O versículo 30 diz que saiu o poder de Jesus Entretanto, o que causou isso? A unção não emanava de Alguém comum, para qualquer pessoa A mesma passagem, em Marcos, conta que havia uma multidão Presente, muitos cercavam Jesus por todos os lados Embora outros tivessem tocado nele, naquele momento O poder não flui para eles Quando, porém, a mulher esgueirou-se pelo meio da multidão e tocou na orla das Vestes de Cristo, o poder emanou para ela Jesus perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos Responderam, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? MC 5.31 Assim, sabemos que a unção não fluía de Jesus simplesmente porque alguém o tocava, afinal uma Multidão o tocou e não flui poder algum Então, o que fez o poder emanar para aquela mulher? A Bíblia diz Que foi a fé, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal MC 5.34 A unção opera em um indivíduo Ou em toda uma multidão De todos os demais relatos de curas efetuadas por Jesus, documentados nos quatro Evangelhos, o da Mulher com hemorragia é o único que fala especificamente sobre o poder, a virtude, ou a unção da cura Fluindo de Jesus para curar um indivíduo Também há declarações explícitas e implícitas de que, muitas vezes, o poder flui de Jesus para os Enfermos, e multidões foram curadas Por exemplo, há um registro, em Mateus, capítulo 14, sobre pessoas Que buscaram tocar, ao menos, nas vestes de Jesus para serem saradas Mateus 14.34-36 34 e Tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré 35 e Quando os homens daquele lugar o conheceram a Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e Trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos 36 e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam São os Essa passagem não menciona sobre o poder fluindo de Jesus, entretanto, lendo os textos anteriores Sobre a unção que emanava dele, você entende que o mesmo deve ter acontecido em Genezaré Por que outra Razão As pessoas desejavam tocar nas roupas de Jesus Porque p poder de cura fluia de suas vestes Além da passagem de Mateus, capítulo 14, há outra referência no Evangelho de Lucas, que fala sobre A virtude ou poder de cura fluindo de Jesus para curar uma multidão Lucas 6.17-19 17 e, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande Multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidon 18 os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados Dos espíritos imundos E eram curados 19 e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saia dele virtude e poder que curava todos No versículo 19 é dito, saia dele virtude que curava todos Em outras palavras, saia de Jesus Dinamis, um poder que curava a todos Essa passagem de Lucas fala sobre uma multidão O texto em Marcos 5 menciona apenas uma Mulher Neste, temos o testemunho de uma pessoa que usufrui da unção da cura, da mesma maneira que é Multidão, pela mesma fé A fé sempre está envolvida no milagre Observe a afirmação em Mateus 14.35, quando os homens daquele lugar o conheceram É Impossível crer-se conhecer Muitas pessoas fracassam neste ponto Tentam fundamentar sua crença em Deus Além do que sabem da palavra De fato, a fé tem como base o conhecimento da vontade de Deus A Bíblia Afirma que, quando aqueles homens conheceram a Cristo, levaram os enfermos até ele, em M.T. 14.35,36 O que eles sabiam a respeito de Jesus Sabiam que ele era o ungido Ele deve ter lido para eles o Texto de Isaías, anteriormente, comentado em Nazaré, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, lc 4.18 Jesus deve ter dito Aquela multidão, recebi um são para pregar e para curar Assim, eles o reconheceram como o ungido de Deus Quando as pessoas conheceram a Jesus, creram no que ouviram e trouxeram-lhe todos os que Estavam enfermos E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que Tocavam-ficavam-sãos, em M.T. 14.35,36 A incredulidade impede o fluir do poder de Deus Em Lucas 4, é narrado o episódio em que Jesus leu o texto de Isaías, que revelava que o Messias fora Ungido para pregar e curar Depois disso, Jesus disse aos presentes na sinagoga, hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos, lc 4.21 Eles, porém, não crerão Assim, a Bíblia explica por que Jesus não Operou muitos milagres naquela cidade Marcos 6.16 Um e, partindo dali, cegou a sua terra, e os seus discípulos o seguiram Dois e, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tães maravilhas por suas mãos? 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão Aqui conosco suas irmãs E escandalizavam-se nele 4. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, se não na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, empondo-lhes as mãos 6. E estava admirado da incredulidade deles E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando Lendo esse texto, alguém pode perguntar, se Jesus tinha a unção da cura, porque este poder Simplesmente não operou, quer as pessoas crescem nele ou não Note que a Bíblia não afirma que Jesus não Queria fazer maravilhas naquela cidade, e sim que não podia fazer Apesar de ter o poder e a unção, Jesus não Operou muitos milagres ali Por quê? Marcos 6.6 6. Jesus e estava admirado da incredulidade deles A incredulidade impediu o fluir da unção Em Marcos 5, Jesus não disse à mulher com hemorragia Que a descrença dela a salvou Se fosse assim todos os incrédulos seriam curados Entretanto, o que Jesus Disse, filha, a tua fé te salvou MC 5.34 Lucas 6.17-19 17 e, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande Multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidon 18 os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades Quero que você perceba que embora a fé não seja mencionada claramente neste texto, está implícita Por quê? Por que mencionado que as pessoas se dirigiram a Jesus para ouvir e serem curadas por ele? Sabemos também que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, RM 10.17 O que? Aquelas pessoas teriam escutado É provável que Jesus tenha lido o texto O Espírito do Senhor é sobre mim Pois que me ungiu LC 4.18 Devem tê-lo ouvido exclamar Hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos LC 4.21 Há uma íntima ligação entre crer no que Jesus diz e receber algo dele Lembrou-me de algo que o Senhor me falou, quando apareceu pela primeira vez para mim, em Rockwell, Texas Depois que ele colocou Seu dedo na palma de minhas mãos, e elas encandeceram como se eu segurasse uma brasa viva, Jesus Ordenou, ajoelhe-se diante de mim Eu o fiz, e ele colocou sua mão em minha cabeça, dizendo, eu Chamei e unge para ministrar aos enfermos Levante-se Eu obedeci, e Jesus continuou, este será o seu Ministério primário Você deve compreender que ministrar pela unção não é o mesmo que ministrar aos enfermos Jesus Me disse, este será o seu ministério primário Mais adiante falaremos sobre as diferentes formas de Ministrar e sobre minha experiência nesse assunto Transmita às pessoas o que eu lhe falei Depois, Jesus me ensinou, esta unção não funcionará, a menos que você transmita às pessoas Exatamente o que eu lhe falei Conte que me viu, que falei com você Diga que coloquei meu dedo na palma De suas mãos, derramando sobre elas a unção da cura Explique às pessoas que se crerem nisso, o poder fluirá De sua mão e as libertará de toda a enfermidade, operando a cura completa Jesus afirmou que a unção que eu recebi dele só atuaria se eu compartilhasse com as pessoas e elas Crescem que, realmente, eu possuía unção Quando Jesus me falou essas coisas, estava revelando algo que era absolutamente estranho ao meu Pensamento, algo que causou algumas mudanças em meu ministério, de vez em quando, precisamos fazer Isso Às vezes, é necessário jogar tudo fora, quando percebemos que construímos aquilo que eu chamo de Castelos religiosos de areia Tenho ouvido algumas pregações entre os tradicionais e pentecostais, afirmando que Jesus curava a Todos, em todos os lugares por onde ele andava Todas as pessoas, em quaisquer circunstâncias, eram curadas Assim Cristo provava sua divindade Eu acreditava nisso, porque não entendia como a unção funciona Mas O que Jesus me disse revolucionou o meu modo de pregar Na visão, Jesus também esclarecer Quero que você conte às pessoas o que lhe falei a fim de que Eles creiam, tenham fé Se não crerem, então não receberão a cura No meu ministério, aqueles que não Receberam o ensino, a pregação, não foram curados Até aquele momento, eu pensava que, no ministério de Jesus, todos foram curados, crendo ou não Nele Ou ouvia gente comentando, e dizia para mim mesmo, se você estivesse lá, quando Cristo esteve Neste mundo, também seria curado Entretanto, nem todas as pessoas receberam cura Mesmo em Nazaré, a Cidade natal do Messias, pousos foram abençoados Quando Jesus me ensinou isso, ocorreu uma revelação nova Fiquei atônito? Evidentemente, se você Examinar as Escrituras, verá que é assim mesmo, eu mesmo não reconheceria visão ou revelação que não Estivesse de acordo com a palavra de Deus Não importaria se era Jesus lá, falando comigo Eu não aceitaria Se estivesse fora do contexto bíblico Jesus me alertou, na visão, não ministrei da maneira que muitas pessoas imaginam Ele poderia ter Dito, não ministrei da maneira que você supõe que eu tenha feito De fato, eu pensava que todas as pessoas Seriam automaticamente curadas, ao menor contato com Ele Entretanto, o Senhor foi simpático comigo e disse, muitas pessoas Ele explicou, se eu tivesse Ministrado a cura como muitos supõem Então teria dito aos moradores de Nazaré que levassem cinco ou seis Segus a minha presença, reuniria alguns dos médicos da cidade Sim, havia médicos, e pediria que eles Comprovassem que aquelas pessoas eram realmente cegas Teria dito ao povo que levasse cinco ou seis Surdos, mudos, leprosos, paralíticos, a fim de que fossem examinados pelos médicos Então, eu provaria a todos quem eu sou Curaria os enfermos diante dos presentes Mas, ao invés de fazer isso, saí e fui para outra Cidade Leia o capítulo 4 de Lucas e descubra exatamente como eu ministrei A primeira coisa que eu Fazia quando ia a uma sinagoga ou cidade, era pregar a mesma mensagem Sempre lia Isaías Isaías 61.13 Um espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos Mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de Prisão aos presos 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes Evidentemente, fosse em uma sinagoga ou ao ar livre, Jesus utilizava sempre o mesmo texto bíblico Como introdução Alguém pode questionar se eu tenho certeza disso Jesus me disse que era assim Como podemos Saber que ele o fazia Pelo texto em Lucas 4, aquele foi o seu primeiro sermão, em Nazaré Então Concluímos que era costume dele utilizar o texto de Isaías para apresentar-se Jesus era pregador e mestre, assim, qual era o conteúdo de sua primeira mensagem? Em que texto? Ele se fundamentava Poderia ele utilizar algum tipo de catálogo? Não? Também, não poderia ler o versículo Do Evangelho de Lucas o Espírito do Senhor é sobre mim, lc 4.18, naquela época, ainda não existia o Novo Testamento Qualquer texto que ele usasse, teria de ser do Antigo Testamento Assim, Jesus me contou, sempre usei o texto de Isaías, sempre li para as pessoas, o Espírito do Senhor é Sobre mim, pois me ungiu Depois, dizia, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos Aqueles que Criam, recebiam bençãos Os que não, nada recebiam Eram esses versículos que muitas pessoas ouviam, quando iam até Jesus, lc 5.15, 6.17 Esse era o Conhecimento que elas adquiriam A Bíblia narra que, quando o conheciam, levavam os enfermos a ele para Serem curados O povo não o expulsava da cidade Pelo contrário, as pessoas saíam pelas vizinhanças Reunindo os doentes, aqueles que buscavam tocá-lo, ainda que fosse apenas na orla de suas vestes Todos Quantos o tocavam, eram curados As multidões não desprezavam a mensagem de Jesus Glória a Deus Iam até Cristo e eram saradas Entretanto, na cidade onde ele fora criado, perguntaram, de onde lhe vêm essas coisas E que sabedoria é Esta que lhe foi dada E como se fazem tais maravilhas por suas mãos Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão E não estão aqui conosco suas irmãs E Escandalizavam-se nele, mc 6.2 a 3 Em Nazaré, quando Jesus disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, lc 4.18a, as pessoas não Aceitavam Podemos comprovar isso lendo o versículo 28 Lucas 4.28 28 e, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram de ira Aqueles judeus ficaram irados Poderiam ter ficado cheios de fé, pois a palavra diz que todos os que Estavam na sinagoga ouviram Jesus Sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, rm 10.17 Portanto, eles tiveram chance de exercitar a fé Em vez disso, porém encolerizaram-se, ficaram revoltados Com o que escutarão Os religiosos se irritam quando alguém não concorda com suas convicções Se você diz algo Diferente daquilo que eles acreditam, ficam furiosos Por outro lado, pessoas cheias do Espírito são receptivas Para ouvir e aprender Lucas 4.2830 28 e, todos, na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira 29 e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o come do monte em que a cidade deles estava Edificada, para dali o precipitarem 30 e ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se Jesus conseguiu escapar e sair da cidade Assim, ele declarou sobre o que lhe acontecera Foi Expulso da minha própria cidade, de onde fui criado Porque as pessoas não foram curadas em Nazaré, como acontecia em outros locais Por que não Aceitaram a mensagem Não creram, quando Jesus demonstrou sua unção para curar A Bíblia esclarece, e Não podia fazer ali obras maravilhosas, somente admirado da incredulidade deles, MC 6.56 Agora, você pode perceber por que Jesus me disse, naquela visão em Rocual, em 1950, esta Unção não funcionará se você não contar às pessoas que me viu e repetir o que eu lhe disse O meu desejo é que a unção funcione Por isso, se vou utilizá-la em meu ministério, tenho de seguir As instruções que recebi Sei que posso ministrar e impor as mãos sobre as pessoas pela fé A Bíblia garante Isso, e imporam as mãos sobre os enfermos e os curarão MC 16.18b Eu costumava fazer isso quando era um pastor batista, quando ainda não havia sido ungido Especialmente para ministrar aos enfermos Mas, depois disso, prego com base na unção da cura, que é meu Ministério principal, pois o poder de Deus não fluirá se eu não compartilhar com todos o ensinamento que Recebi de Cristo na visão, esta unção não funcionará a menos que você transmita às pessoas exatamente o Que eu lhe disse Diga que me viu, que falei com você, que coloquei o dedo na palma das suas mãos Diga Que a unção da cura está em suas mãos Alguém pode declarar, entrarei na fila para receber uma oração do irmão Agin, e vamos ver o que Acontece Nada acontecerá Esta é uma atitude de dúvida e de incredulidade, nada funcionará Você precisa Crer para receber Creia e receba Jesus disse, esta unção não funcionará a menos que você transmita às pessoas exatamente o que eu Lhe disse Diga que me viu, que falei com você, que coloquei o dedo na palma das suas mãos Afirme que é Unção da cura está em suas mãos Se crerem nisso, o poder fluirá de suas mãos, libertando-as de toda Enfermidade, efetuando a cura completa Marcos 5.34 34 E ele Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal Foi a fé da mulher, e não a de Jesus Cristo, que ativou o poder com a qual ele fora ungido A fé da multidão pode ajudar ou atrapalhar a unção Em meus anos de ministério, tenho notado que, quando uma multidão está em sintonia com o P Pregador, com o professor ou com o cantor, a unção é muito mais forte O pregador se expressa melhor, o Ensino flui com mais facilidade, o intérprete canta com mais inspiração e ajuda a conduzir a congregação à Presença de Deus, se você canta para o Senhor, ele poderá usar e ungir o seu talento A música é um Ministério, assim como a pregação e o ensino Mas se a multidão tem uma atitude antagônica, qualquer coisa Que se faça, encontrará muita dificuldade e resistência Em vários lugares onde Jesus esteve, a multidão concordava com ele, quando dizia que era o Ungido Em outras palavras, as pessoas não se opunham ao eu ou viam Elas criam, por isso reuniam os Enfermos, decididas a levá-los ao Messias Porém, em outros locais, quando Jesus revelava ser o Cristo, havia Muita gente que ficava furiosa, levantava-se contra ele, tentando expulsá-lo da cidade Concluímos que a unção da cura não flui indiscriminadamente, ou seja, não flui para todas as Pessoas É a fé que ativa o poder Como vimos, a fé da multidão pode ajudar ou atrapalhar o fluir da unção Havia muitas pessoas presentes, quando a mulher foi sarada da hemorragia Apesar disso, ela foi a Única que recebeu a cura, de acordo com o registro bíblico Como sabemos que havia uma multidão? Por que a Bíblia afirma claramente que Jesus estava a caminho da casa de Jairo e que a multidão O pressionava, a Mulher esgueirou-se pelo meio desta, até tocar nas vestes do Salvador, MC 5.22-27 Sua fé determina o resultado Estando Jesus com Jairo, um dos principais da sinagoga, que rogava pela cura de sua filha Moribunda, momentaneamente, o mestre foi detido pela mulher com fluxo de sangue De acordo com o texto Bíblico, após a restauração da saúde da mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, Dizendo-lhe, ah Tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre MC 5.35 Jesus se voltou para Jairo e replicou, não? Temas, crê somente, v. 36 Cristo se dirigiu à casa do chefe da sinagoga Jesus não parou, novamente, para Realizar uma campanha de cura Não se deteve para ministrar à multidão que o pressionava, ele seguiu Imediatamente para a casa de Jairo, e a menina foi ressuscitada, v. 41,42 Depois do episódio da casa de Jairo, a Bíblia relata que dois cegos seguiram Jesus Mateus 9.27,28 27 e, partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi 28 e, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer Isto? Disseram-lhe eles, sim, senhor Antes de chegar a essa cidade de Cafarnaum, Jesus teve de atravessar o mar da Galiléia, passando pela terra dos gadarenos, onde libertaram o endemoninhado Quando chegou àquela cidade, Jairo saiu ao encontro do mestre Sendo assim, a casa mencionada no versículo 28 é aquela para a qual Jesus se dirigiu Após sair da casa de Jairo, o chefe da sinagoga em Cafarnaum Pelo que se pode depreender do texto, tratava-se Da casa de Pedro Mateus 9.28 28 e, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer Isto? Disseram-lhe eles, sim, senhor O texto dá a impressão de que Jesus não os curaria, se eles não crescem Mateus 9.29,30 29 tocou, então, os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé 30 e os olhos de lhes abriram Note que no versículo 29 é dito, seja-vos feito segundo a vossa fé De quem? Minha fé Sua fé A fé De Jesus Não? De acordo com a fé dos dois cegos Eles mergulharam no fluir da cura Fizeram um pedido Pela fé, e por meio dela ativaram o poder da unção de Jesus O poder está presente Mas você precisa tomar posse Lemos no capítulo anterior que John G. Lake afirmou, a eletricidade é o poder de Deus no mundo Natural, o Espírito Santo é o poder de Deus, no mundo espiritual Da mesma forma que existe a eletricidade No mundo natural, o poder de Deus atua na esfera espiritual É uma substância tangível Assim como existem leis que regem a operação da eletricidade no mundo físico, existem regras que Governam a ação dos poderes espirituais Creio que nossa tendência é achar que, estando a unção presente, ela Sempre se manifesta automaticamente, efetuando curas, indiscriminadamente Mas, não é assim A eletricidade existe no universo desde o princípio da criação Então, por que ela não agia Automaticamente, iluminando casas, cozinhando alimentos, ou aquecendo os ambientes no inverno? Por quê? Durante muitos anos o homem ignorou a existência dela Mesmo que houvesse eletricidade não havia algo que Pudesse manifestá-la, tal como lâmpadas, aparelhos eletrodomésticos, etc. Em outras palavras, antes de sua Descoberta, as casas não estavam equipadas para a utilização da eletricidade Nos tempos modernos, Benjamin Franklin descobriu alguns dos segredos do controle e uso-as Eletricidade, os quais são aplicados até hoje Outras pessoas também tiveram participação na descoberta, cerca De 500 anos antes de Cristo Não inventaram nem formularam postulados sobre a eletricidade, apenas Suspeitaram a existência dela Isso tornou possível que através dos anos o homem aprendisse a controlar e Usá-la de forma efetiva Entretanto, depois que foi descoberta, a eletricidade não começou a operar de forma automática O Homem teve de descobrir as maneiras de conectá-la aos aparelhos, para torná-la útil Quando a eletricidade foi Descoberta, o homem viu que era algo tanguível, um elemento que, embora invisível, que podia ser sentido Então por que ela não iluminou as casas automaticamente? Por que simplesmente não fluia até as cozinhas? Para aquecer os alimentos? Por que não foi usada nos sinais para orientar o trânsito, nas grandes cidades? A resposta é simples, não havia eletrodomésticos Não existiam semáforos O homem conhecia a eletricidade Mas não sabia como canalizá-la Nada sabia sobre as leis que a governam Por isso, teve de empenhar-se para Descobrir Thomas A. Edison fez mais do que qualquer outro, nesta área Foi um dos grandes inventores e Líderes industriais da história Pense sobre todas as bençãos e todos os benefícios que nossa civilização Moderna experimenta como resultado do trabalho dele, principalmente em nosso país Se compreendermos que o poder restaurador de Deus existe no mundo espiritual e que a leis que Governam sua operação, então podemos descobrir como a possar-nos desse poder e sermos abençoados pelos Benefícios da unção da cura Alguém pode perguntar, se a unção curadora existe, porque não opera em nosso favor É Exatamente neste ponto que erramos Pensamos que, se a unção existe, então tem de manifestar-se Não é Assim Há algumas coisas que competem ao homem fazer, para que haja manifestação do poder divino da Cura Cura O indivíduo precisa se apossar da unção pela fé No mundo natural, sabemos que o homem descobriu a eletricidade Em um certo sentido, era Possível sentir a manifestação dela Entretanto, foi preciso aprender mais sobre as leis que governam a Eletricidade, para aproveitá-la ao máximo e usufruir de todos os seus benefícios O mesmo acontece com o poder de Deus Quando aprendemos mais sobre o que a palavra de Deus Diz sobre a unção, somos capazes de sintonizar-nos com esse poder, apossando-nos dele e recebendo grandes Benefícios Outra comparação Sabemos que a unção da cura pode ser comparada com a eletricidade, no mundo natural Pode-se Dizer que a unção é a eletricidade espiritual Há outro fato concernente às leis que a governam, aquilo ativa O poder celestial no mundo espiritual pode ser comparado ao interruptor que liga e desliga a eletricidade No mundo natural, quando você aciona um interruptor, a eletricidade percorre os fios ou ligando Aparelhos Quando você desliga o interruptor, a corrente elétrica é desativada No mundo espiritual, o Elemento que liga e desliga o poder celestial é a fé Lembre-se do que Jesus disse à mulher com hemorragia Filha, a tua fé te salvou MC 5.34 Jesus Afirmou que foi a fé daquela mulher que acionou a cura Em outras palavras, ela ligou o interruptor da fé Para ser curada Mantenha o interruptor da fé ligado Lemos em Atos 19 que o apóstolo Paulo tinha a unção do poder celestial, e que até os lenços ia ventar-se Levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saiam V 12 Sabemos que a unção de Paulo era similar à de Jesus Não há dúvida quanto a isso Assim que os Enfermos tocavam os lenços de Paulo, eram completamente sarados Muitas vezes, as pessoas não entendem que leva algum tempo para o organismo humano recuperar-se Após ser libertado de uma enfermidade Mesmo depois da cura, especialmente em casos de câncer, os Sintomas persistem, porque a doença causará muito dano Às vezes, o corpo se restabelece rapidamente, mas Outras vezes, a restauração completa é gradual Em muitas ocasiões em que ministrei, os enfermos sabiam que a doença os deixara, mas, mesmo Assim, continuavam apresentando os sintomas durante algum tempo, por 10 minutos, 1 hora, ou 3 dias Eu, porém, tinha convicção de que a enfermidade fora extinguida As pessoas precisam aprender certo, a fim de que manter o interruptor sempre ligado, porque se Duvidarem, a enfermidade retornará Como eu disse, quando eu ministro a unção da cura a alguém, que recebe a unção pela fé, a cura Pode manifestar-se de forma visível ou não Por isso, sempre digo às pessoas, mantenham o interruptor da Fé sempre ligado Manifestações instantâneas e graduais Não criei a frase, mantenham o interruptor da fé sempre ligado, ela surgiu no meu espírito há Muitos anos, quando minha esposa e eu dirigíamos uma reunião, realizada em uma certa denominação Muitos membros da congregação haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, tornando-se carismáticos Todas as noites, durante os cultos, eu impunha as mãos sobre os enfermos Determinada noite, havia uma Mulher cega na fila Impus as mãos sobre ela, que caiu no chão sob o poder de Deus Quando a senhora se levantou, ninguém precisou perguntar-lhe se tinha recebido a cura Sua face estava radiante como um letreiro De neon no escuro Ela gritava, posso enxergar Posso enxergar Descobrimos, depois, que ela estava cega há três anos Podia ver vultos à sua frente, mas não Conseguia distinguir se era homem, mulher, ou carro Cega, não é? Contudo, após eu impor as mãos sobre ela Podia enxergar com toda clareza Foi curada instantaneamente O bebê com os pés atrofiados Naquela mesma noite, um jovem casal trouxe o único filho para receber a oração O bebê tinha os Dois pés atrofiados Segurei-os e ministrei o poder da cura divina sobre eles Ao abrir meus olhos, vi que os Pés pareciam tão defeituosos quanto antes Eu disse aos pais, se ajuda, posso confessar que tenho uma forte unção sobre mim neste momento Mais intensa do que quando orei por aquela mulher cega Vou segurar os pés de seu filho por mais alguns Instantes Depois disso, os pés continuavam apresentando atrofia O que se pode dizer às pessoas em um momento assim? Falei, tudo o que sei é o que Jesus revelou Quando apareceu para mim em uma visão, e concedeu-me uma unção especial para curar os enfermos Jesus Afirmou, quando você sentir o poder emanando de suas mãos, saberá que as pessoas foram curadas Sentiu Poder saindo das minhas mãos para os pés do bebê Por isso, mantenham ligado o interruptor da fé Sempre Que pensarem sobre isso, digam que o poder de cura divina foi ministrado nos pés dos seus filhos, e está Operando neles nesse instante Isso aconteceu em uma quinta-feira à noite Nós encerramos a série de reuniões no domingo seguinte E preparamos-nos para partir Vários meses mais tarde, encontramos o filho do pastor daquela igreja, em outro Local Ele nos contou, aquele casal voltou à igreja no domingo seguinte Aqueles pais subiram à plataforma Pediram para mostrar à criança a congregação Levantaram o bebê e todos puderam ver que os dois pés Estavam perfeitos Aquele casal manteve o interruptor da fé ligado Por isso, testemunharam, fizemos exatamente o Que o irmão Agino nos orientou Na verdade, não fui eu quem o fez, e sim o Espírito Santo Eu nem sabia Que ia dizer aquilo Simplesmente ocorreu em minha mente Mantenha o interruptor da fé ligado O casal contou Cada vez que olhávamos para os pés do nosso filho Dávamos graças a Deus Declarávamos O poder da cura divina foi ministrado na quinta-feira e está operando agora Para efetuar a Cura completa Continuamos dizendo isso noite e dia, toda vez que pensávamos no assunto Depois de três Dias, os pés dele começaram a sarar Não foi de uma vez, mas pouco a pouco, durante os três ou quatro dias Seguintes, continuaram a mudar, até que ficaram totalmente normais O texto em Marcos 16.18 diz Impuram as mãos sobre os enfermos e os curarão Naquela reunião que Mencionei, a mulher cega foi curada imediatamente, mas o casal teve de manter o interruptor da fé ligado Para que o bebê fosse totalmente restaurado Se você for curado instantaneamente, agradeça a Deus Mas se não acontecer, não desligue o interruptor da fé Continue afirmando, o poder de Deus está operando em meu corpo Mantenha o interruptor da fé ligado O homem que nunca tinha andado Há alguns anos atrás, preguei por três noites na igreja de um colega Em um desses cultos, estava presente Um homem de cerca de 40 anos de idade, o qual jamais havia dado um passo Quando impus as mãos sobre ele, percebi que o poder de Deus operou a cura Então, revelei a ele, o poder de Deus emanou para Você? O paralítico respondeu, eu sei Senti esse poder percorrer meu corpo como uma corrente elétrica Em geral, quando oro por pessoas em cadeiras de rodas Não peço para tentarem levantar, a menos que o Senhor me fale claramente sobre isso Geralmente, quando Deus me orienta a dizer a essas pessoas que se Levante-me, é porque elas foram curadas instantaneamente Eu simplesmente disse àquele homem que o poder havia entrado nele, e segui orando por outras pessoas Algumas pessoas da igreja estimularam-no a levantar-se da cadeira de rodas Ajudaram-no, tentando fazê-lo Canhar Entretanto, assim que ele ficou de pé, desabou no chão Os irmãos o levantaram e tentaram Novamente O homem caiu mais uma vez Assim, puseram-no de volta na cadeira Na última reunião, o pastor e eu nos dirigíamos à igreja Ainda estávamos dentro do carro conversando Quando olhei e vi aquele homem subindo rapidamente os degraus, na frente do prédio Em princípio, não? Reconheço, mas o pastor o identificou e gritou Olhe! Olhe! Eu já estava olhando, mas lembro que pensei O que há demais em ver um homem, subindo uma escada correndo? O pastor perguntou, você não o Reconhece? É o homem paralítico Começamos o culto Depois dos cânticos e da introdução, o pastor disse, antes de passar a palavra para o Irmão Agin, queremos que o senhor que foi curado da paralisia venha aqui dar seu testemunho Então, o Homem deu o seguinte testemunho à congregação Domingo à noite, o irmão Agin impôs suas mãos sobre mim Não houve uma cura imediata, mas... Ele me disse que o poder tinha passado para o meu corpo Ele nem precisava falar, eu senti como se uma Corrente elétrica, algo cálido, percorresse meu corpo Vocês viram que algumas pessoas tentaram levantar-me E fazer-me andar, mas eu caí Entretanto, não deixei que isso me desanimasse Fui para casa e um dos meus Irmãos me tirou da cadeira de rodas, ajudou-me a trocar de roupas e colocou-me na cama Aquele homem podia mover os braços, mas não podia andar Não conseguia vestir-se ou deitar Sozinho Ele continuou Antes de dormir, eu declarei que o poder de cura de Deus foi ministrado a mim esta noite Ele Estava operando em meu corpo, efetuando a cura Repeti isso várias vezes, como se estivesse contando Carneiros, até adormecer A primeira coisa que falei, ao acordar na manhã seguinte, foi, o poder de cura de Deus foi Ministrado a mim esta noite Está operando em meu corpo agora, curando-me Meu irmão entrou no quarto Para ajudar-me a levantar e a vestir-me Depois, colocou-me na cadeira de rodas e conduziu-me à cozinha Depois do café, levou-me à varanda e fiquei lá, louvando a Deus porque o poder de cura foi ministrado em Meu corpo na noite anterior e operava, efetuando a cura O homem contou que, quando foi dormir, na terça-feira, continuou repetindo, o poder divino de Cura foi ministrado a mim Está operando em meu corpo agora, efetuando cura Meu irmão entrou no quarto para ajudar-me a levantar e a vestir-me Depois, colocou-me na cadeira De rodas e conduziu-me à cozinha Depois do café, novamente, levou-me à varanda O resto da família saiu Para seus afazeres Fiquei lá sentado, a manhã toda, repetindo, o poder de Deus foi ministrado a mim Por volta das três horas desta tarde, quando eu estava declarando a mesma coisa, senti uma vitalidade Invadindo meu corpo e, pela primeira vez em minha vida, ergui-me sem auxílio Ainda não conseguia Caminhar, mas podia ficar de pé Senti que estava fraco, então, sentei-me novamente Veja bem, esse homem não estava desanimado Muitas pessoas, na situação dele, teriam começado a Duvidar e a dizer, pensei que o poder da cura ia funcionar Pobre de mim Não entendo por que Deus não me Cura? Ele, porém, manteve o interruptor da fé ligado O homem prosseguiu com o testemunho Continuei repetindo que a unção da cura for ministrado a Mim e estava operando o milagre Então, senti outra onda de força por todo o meu corpo Desejei muito Levantar novamente Levantei, mas desta vez comecei a caminhar Dei três voltas ao redor da varanda e, desde Então, não tive mais problemas para andar Ele aprendeu como se apossar do fluir do poder de Deus Manteve o interruptor da fé ligado A menina de nove anos de idade Em janeiro de 1951, eu dirigia uma reunião em Beaumont, Texas E uma senhora levou uma menina de nove anos de idade para receber uma oração Isso aconteceu logo depois da descoberta da vacina Sabin, mas a Garota contraíra paralisia infantil, quando o bebê Suas pernas ficaram tão atrofiadas, ela não andava A mãe Teve de carregá-la no colo até a fila da oração Tomei a menina dos braços da mãe e aconcheguei-a no meu colo As pernas da criança pendiam inertes Como membros atrofiados e senti o poder passando de minhas mãos para ela Jesus havia me dito, quando este poder, a unção, passar de suas mãos para as pessoas, você saberá que Elas foram curadas Pelo que eu sabia, a garota estava curada Enquanto eu ministrava a cura para aquela menina, pensei em algo Ela era filha única Eu tinha uma filha Quase da mesma idade, por isso sentia extrema compaixão por aquela mãe Eu me dirigi à congregação, estendam as mãos em direção a esta menina Já imaginaram se ela fosse sua Filha Se fosse, vocês não ficariam aí sentados